Marconi, esse é o Gabriel, limpou para Camacho, pode bater de longe, bateu, tá na rede, gol! E é do Bahia, Camacho, Camacho um tirambaço de longe. Abre o placar aos 13 minutos aqui, para a festa do torcedor tricolor em Pituassu. Camacho, camisa 16, arriscou-se, deu muito bem, clareou, tinha campo, tinha visão, o Diego se estica todo, mas não consegue pegar. Abre o placar o Bahia, Camacho, número 16, 1 para o Bahia, 0 para o Ceará. Eu creio que esse gol tem um tom de desabafo para o Camacho, que foi muito criticado. Briga Camacho, olha só a enrolada do Rudinei. Que furada, brigou a Lulinha, levou a melhor, Camacho, limpou para o Lulinha, pode chutar para o gol, bate mal, ela vai entrando! Gol, tá na rede, gol! E é do Bahia, Lulinha! Lulinha aos 43 minutos, o chute pegou mal na bola o Lulinha, mas ela foi entrando, devagarinho, devagarinho, olha só. Jogada do Camacho, o Lulinha pede, o Camacho demora, o Lulinha ainda se atrapalha um pouco, não pega na veia. O Diego desesperado fica olhando para a bola, que vai morrer no cantinho. É o segundo do Bahia aqui em Salvador. Lulinha, camisa 77, 2 para o Bahia, 0 para o Ceará. E o Bahia vai ficando mais perto da Copa Sul-Americana em 2012. Fabrício faz o quarto gol do Cruzeiro, goleada no Clássico, 4 a 0. Olha o chute direto, dá na rede! Gol! E é do Ceará! Felipe Azevedo, chutando forte rasteiro. A bola foi no canto de Marcelo Lomba, quase que não comemora o torcedor cearense aqui em Pituassu. Mas é um alento aí para o segundo tempo. Olha só, o Rudinei tem a impressão até de ter tocado com a mão na bola, com os braços na bola.